Música Eu falo diretamente aqui da 126 DP da cidade de Cabo Frio, onde na noite desta quinta-feira, policiais do GAT, do 25º Batalhão, prenderam uma quadrilha organizada em roubos de cargas aqui em São Pedro da Aldeia. A prisão aconteceu no bairro da Colina. O material roubado foi recuperado pelos policiais, os criminosos. Cinco criminosos assaltaram um carro da Souza Cruz durante a manhã e os policiais conseguiram recuperar toda essa carga agora durante a noite. Após um levantamento de inteligência e muitas buscas na região, os policiais conseguiram prender cinco criminosos. Além dos materiais apreendidos que os policiais conseguiram recuperar, também celulares deles foram apreendidos. Uma moto foi apreendida e um carro também foi apreendido durante a prisão desses criminosos. De acordo com a Polícia Militar, os marginais são da cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A carga foi roubada aqui durante a manhã em São Pedro da Aldeia e ia ser levada para a cidade de São Gonçalo. Os criminosos esperaram escurecer para poder facilitar na fuga, mas após um levantamento dos policiais, eles foram presos em flagrante. Os policiais recuperaram mais de 20 caixas de cigarro com os criminosos. Eles foram levados para a 125 DP de São Pedro da Aldeia e, posteriormente, foram trazidos aqui para a 126 DP de Cabo Frio, que é a central de flagrantes do dia. Lembrando que os criminosos, os cinco criminosos, foram autuados na formação de quadrilha e no 157, assalto à mão armada. Os mesmos fazem parte, como eu já havia dito, fazem parte de uma quadrilha organizada em roubos de cargas aqui na região dos lagos. Eles são aí da cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto